Em entrevista ao SBT, o pároco da Catedral de Bragança, padre Raimundo Elias, falou dos desafios da igreja durante a quarentena do coronavírus, na época mais importante dos cristãos católicos, a Semana Santa. Nós estamos já, ao menos três domingos, sem celebrar a missa com os fiéis, com o público dentro da igreja. E a Semana Santa não vai ser diferente. Nós já nos organizamos no Domingo de Ramos, onde nós iniciamos a semana com a celebração da missa, depois a bênção dos ramos e também a bênção das casas, que as quatro paróquias fizeram. E, graças a Deus, foi muito sentida a presença dos padres aspejando as casas. E eu vi também que o povo correspondeu ornamentando a sua casa com os ramos, a toalha branca. Então, isso foi um ponto muito positivo no início da Semana Santa. Como não haverá celebrações presenciais, a igreja montou um cronograma que atenderá os fiéis por meio de rádio, TV e internet, principalmente nas transmissões do Tríodo Pascal. O Tríodo Pascal, que corresponde quinta, sexta e sábado, nós iremos também celebrar juntos com as quatro paróquias. Depois, iremos fazer a celebração, no caso da quinta, sem o lava-pés, mas, logo em seguida, nós teremos também aquela procissão do Santíssimo, que a gente costuma fazer logo após a celebração eucarística, porque a quinta-feira santa é o dia da instituição da eucaristia. Por isso, na igreja, após a missa, a gente saía em procissão e colocaria, colocava o Santíssimo em um lugar de destaque para a adoração. Este ano, como nós não vamos ter a procissão e a adoração, nós vamos fazer, logo após a missa, um passeio com o Santíssimo na cidade, onde a paróquia do Perpétuo Socorro Sagrado e também da Catedral, o São João Batista já fez o passeio no domingo, nós iremos fazer hoje à noite, a partir das 19h30, o Santíssimo irá passar na cidade, em algumas ruas, não em todas as ruas, mas em algumas ruas o Santíssimo irá passar. Então, a gente até convida, quando você ouvir o carro-som que será transmitido através da rádio educadora, você pode sair na porta da sua casa e pedir a bênção ao nosso Senhor Jesus Cristo, que vai passar através do Santíssimo no Sacramento. E na sexta-feira, nós vamos ter aquela programação normal também, às 14h da Via Sacra, rádio transmitida, com, logo em seguida, a celebração da paixão, sem o beijo da cruz este ano. Os sacerdotes irão fazer somente o momento de adoração da cruz, sem o beijo da cruz. E não vamos ter a procissão do Senhor Morto com o Cântico de Verônica, infelizmente, porque era também uma das procissões aqui, nos momentos da sexta-feira à noite, muito participada pelos fiéis. E no sábado, nós vamos ter, a partir das 19h, também, a Vigília Pascal, sem batismo, só mesmo com a equipe litúrgica e os sacerdotes aqui na Catedral. E no domingo, pela parte da manhã, também, a celebração da missa com as quatro paróquias. E será transmitida pelo Facebook, pelo YouTube, pela rádio educadora e também pela TV educadora. Assim, os fiéis podem participar através dos meios de comunicação. A Catedral de Bragança se tornou o centro das transmissões, mas todas as outras paróquias estão envolvidas. Primeiro, porque nós temos aqui os mecanismos que facilitam a comunicação, seja para a rádio, seja para a TV. Segundo, porque se nós temos estes meios de comunicação que podem abranger toda a cidade, não tem porquê os padres transmitirem da sua paróquia só para 40, 50 pessoas que, às vezes, acompanham um pouco mais, talvez no Facebook ou no YouTube. Então, aqui, a gente se unindo com todas as paróquias, a gente pode, também, nesse momento de comunhão, e os fiéis, participar diretamente através da rádio ou da TV e também dos outros meios de comunicação. E assim a gente celebra juntos, digamos assim, de uma só vez, as quatro paróquias. E a Catedral, por essa facilidade de ser atendida melhor através da rádio e da educadora, então nós montamos, digamos assim, o nosso estúdio de liturgia, de celebrações aqui na Catedral. A distribuição de comunhão ocorre também em horários programados, afirma o paróquio. Aqui na Catedral, nós fazemos a distribuição da Eucaristia a partir das 8 até as 10 e à noite, logo após a missa, das 18 horas. Durante esses dias, também, teremos a distribuição da Eucaristia, logo após as celebrações litúrgicas, da noite e durante o dia, irá acontecer do mesmo jeito, das 8 até as 10. Os canais de transmissão são TV Educadora, Canal 30, Rádios Educadora FM e AM, Facebook da Catedral, arroba Catedral Nossa Senhora do Rosário de Ossese de Bragança, e YouTube da Catedral, Catedral Nossa Senhora do Rosário. E a gente sempre convida, nesses dias de Semana Santa, que a gente tenha aquela tradição de visitar um, de comer o beiju, de fazer um passeio nos nossos parentes. Infelizmente, a gente tem que se conter um pouco durante esses dias e vamos rezar, vamos mesmo colocar nosso joelho no chão, pedindo que o Senhor afaste o mais rápido possível esta pandemia para que possamos retornar às nossas atividades.